Os destaques dessa edição. Irmãos Souza são condenados a 15 anos de prisão por associação para o tráfico. Em greve, professores decidem na sexta-feira se aceitam contra a proposta do governo. Seminário Manaus vai definir padrão brasileiro de abordagem policial a embarcações. Cris histórica no abastecimento de remédios coloca em risco o tratamento de bilhões de pacientes do sistema público em todo o Brasil. Relatório da reforma administrativa requerendo dois ministérios, prevê coapo e punar e ministério da justiça. E a F2, esse de hoje em setembro é Moreira, tranquilo e mais seis, setembro e voltada. A decisão é morto, não é voltado. A tiradores matam um e ferem oito estudantes de escola no Sistema Unido. A explosão perto de edifício governamental e mesquita sacode o centro de cabelo. Matadores da motocicleta voltam a atacar. A rota de 14 anos é executando com quatro tiros no Parque São Pedro. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é mochete, se é mochete. Jornal da Manhã, o rádio de futebol. Previsão do tempo. Hoje é passando por um período de um lugar de chuva, mas a temperatura vai subir aqui. Pode chegar nos 34 graus. Prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima tem contado aqui é de 90% a probabilidade de chover tem 18 milímetros. Mas amanhece com a massa de mercúrio esbarrando nos 25 graus. Amigade mais de 84%. 20 e 30 milímetros. Com 13 quilômetros de chuva aqui pela cidade. Hoje é quarta-feira, oito de maio. Ficamos a 128 dias de ano. Tauta em 236 e pode terminar 2019. Dia de São Pacônio. O anunzinho do Dia Nacional do Turismo, o Dia do Artista Prático, o Dia Mundial da Cruz Vermelha, e o Dia da Vitória da Europa na Segunda Guerra Mundial. O negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 80 centímetros. São portais operações de cursos e decoragens nos aeroportos de Eduardo Gomes e Mãe de Tarte, Ponta Perada. Com um fato marcante da história. No 8 de maio de 1828, nasce já no Rio de Janeiro do Mãe. Sui sou preocupado com a solidariedade mundial. O velho do primeiro mandado a paz em 1901, por ter fundado a Trisvermelha Internacional e criado a Condição de Cinebra. O Rio de Janeiro é uma organização que até hoje ajuda pessoas coentas no mundo. Agora cinco horas e cinquenta e um minutos em um ano. Sejam bem-vindos ao Jornal da Minha, bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Cerca de 40% dos motoristas do aplicativo de transporte particular Uber devem paralisar as utilidades a partir da meia-noite de hoje. Em Manaus, a categoria está dividida e descartam a paralisação de 100% dos serviços prestados. O aumento do valor da tarifa paga pelos clientes é uma das reivindicações dos motoristas que não aderir a gravidação. Percebem que ele é diminuindo o porcentagem e é passando a empresa. Alberto Peregrino está nas ruas da cidade com as primeiras informações. Bom dia, Peregrino. Bom dia, bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrino, o tempo, como é que está na região onde você se encontra? Nublado, Paulo. Nublado, ameaçando choveu a qualquer momento. Nós que já fizemos aí a nossa rota pela zona norte, pela zona leste da cidade, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, zona norte da cidade, Avenida Noel Nuttos, Camapuã, Paulo, o tempo apresenta-se aí bem nublado, do jeito que a chuva parece que vai chover, Paulo. Pois é, Peregrino e o pessoal, comunitários lá do Novo Céu, em Altaz, estão acompanhando o Jornal da Manhã e ouvindo você. Obrigado, um abraço a todos eles, Paulo Guerra, e mandar um abraço também para as pessoas que falam conosco aí pelas ruas. Valtinho, lá na Praça 14, aquele abraço, Valtinho, a Dona Regina e o Francisco José, na M070. A Dona Regina já está aí de saída para levar o Francisco José para a aula. O Lenório, o Gabriel, o Batata, o Salotação, o pessoal de Maracapuru, Paulo Guerra, que tem um carinho, todo o pessoal que é especial conosco, o Gringo, o Cristiano, o Conde, o Beto D'Angelo, um abraço para todo esse pessoal e para a comunidade também, Paulo, lá do pesqueiro, do socorro do pesqueiro, mandou fotos de um tambaqui, que a gente está esperando, esperando você lá e toda a equipe da difusora, para tomar um caos desse tambaqui que ela pescou, Paulo. O Júnior Costela, que está acompanhando também o Jornal, lá em Júnior, Junte Aê, em São Paulo. Peregrino, e o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas, como está? Tranquilo, Paulo, nós podemos colocar como tranquilo, a maior movimentação fica por conta da Avenida Grande Circular, seguramente, nas madrugadas, nas manhãs, tem o trânsito mais agitado da cidade, podemos afirmar que o trânsito mais agitado é na Avenida Grande Circular, com os ônibus que deslocando pela Avenida Grande Circular, de quem vem da Zona Norte e da Zona Leste, indo para o distrito, passam automaticamente pela Avenida Grande Circular. Com isso, movimentação de carros pesados, sobretudo, faz aí o trânsito bem movimentado, nesse momento, em semáforos da Avenida Grande Circular, nós tivemos também esse trajeto, que está, as coisas estão funcionando. Final de tarde de terror no Parque São Pedro, ou aquela invasão da Carbras, aquela invasão da Carbras. De repente, uma motocicleta apareceu com dois homens, e um garoto de 14 anos foi executado, que nem crime, e já se sabe a motivação desse crime? Ainda não, Paulo Guerra, a polícia já trabalha, né, com algumas hipóteses, uma delas, a mais forte, inclusive, seria aí uma, né, uma, uma morte aí, por tráfico de drogas, ou ninguém sabe também se foi por uma vingança, por isso que está trabalhando no caso, Paulo, e realmente chocou os moradores ontem, aí, por volta das 5 horas e 30 minutos, à boca da noite, Paulo, muita gente ficou por ali, assustada, e não se falava em outra coisa, lá no Parque São Pedro. Pelegrina, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com essas e outras informações. 5 horas e 55 minutos em Manaus. A direção do Hospital Santa Júnior irá suspender, momentaneamente, a partir das 12 horas desta quarta-feira, o atendimento dos pacientes compenhados pela Unimed Manaus. A decisão foi divulgada por meio de não profissão, que alegou questões contratuais não cumpridas pela Unimed. Atualmente, a Unimed cobra demais e atende de luz. Moradores de vários bairros de Manaus reclamam das péssimas condições das ruas, como é o caso de Petrópolis, Aiz, Petrópolis, Japi e São Francisco. Nas ruas de Colalda, Silvio Albérico Nunes, do Banho de São Francisco, um buraco dentro de um buraco. Muitos vezes, já está sendo aniversário. O governo está chegando e a prefeitura deve agir para, pelo menos, realizar a já conhecida operação Tapa Buraco. Três supermercados foram autuados por fiscais da ouvidoria e prevenção ao consumidor, o Procomanaus, na segunda e terça-feira, após recebimento de denúncias por meio de telefone e redes sociais. Somente em um supermercado, na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte, foram apreendidos trinta e cinco quilos de produtos vencidos. No supermercado, na Avenida Max Teixeira, os alimentos foram inutilizados e descartados. A empresa recebeu auto de infração, multa e tem um prazo de dez dias para apresentar sua defesa. Na Sano Leste, a fiscalização foi realizada em dois mercados, dois bairros do Viúz, um de dois localizados na Avenida Cosme Ferreira. Foram inutilizados sessenta e nove enlatados, frutas e legumes em calda, seis vírgula cinco quilos de endíbeas, três vírgula cinco quilos de cogumelos de Paris, três vírgula quatro quilos de tambaqui, três vírgula nove quilos de língua suína, dois vírgula três quilos de línguíssima portuguesa, entre outros. Não se não é apreensão de grandes proporções, mas independentemente da qualidade, coloca a saúde dos consumidores em risco, e, portanto, infringe a lei. E se fossem fiscalizar os tomates, não ficaria um em nenhum supermercado. Cinco horas e cinquenta e sete minutos. A Secretaria de Estado de Infraestrutura anuncia a retomada de obras em seis municípios do interior do Amazonas. As obras incluem a recuperação do sistema viário de cidades como Parintins e Itacoatiara. Os serviços fazem parte do pacote de obras lançado em março deste ano pelo governador Wilson Lima, que inclui cento e dezessete obras em cinquenta e cinco municípios e na capital amazonense. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realizará de vinte a vinte e três de maio o primeiro seminário interestadual de abordagem a embarcações no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Com palestras, exposições e a presença de autoridades na área de segurança pública de todo o país, o evento deve marcar a definição de um padrão brasileiro de abordagem policial a embarcações. O seminário é coordenado pelo Secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonatis, com a organização do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública. Uma das presenças confirmadas no evento é a do Secretário Nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo. O evento é direcionado a militares do Exército e da Marinha, agentes da Polícia Federal e das Forças Estaduais, como o Comando de Operações Especiais e Batalhão Ambiental, por parte da Polícia Militar e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto, PERA e Delegacia Fluvial, por parte da Polícia Civil. O Secretário Estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, recebeu os representantes dos trabalhadores das empresas prestadoras e serviços terceirizados na sede da Secretaria da Saúde. O grupo de técnicos em enfermagem reclamou de questões trabalhistas que não estão sendo cumpridas pelas empresas, bem como atrasos no pagamento dos salários pelas mesmas. A SUSAN esclarece que vem mantendo a regularidade dos pagamentos do ano corrente às empresas terceirizadas de mão de obra e que o desafio é garantir que o recurso chegue na mão dos trabalhadores. Segundo Tobias, as situações pontuais pendentes do último mês pago devido a uma mudança na fonte dos pagamentos, mas que serão normalizadas. A SUSAN se comprometeu em realizar até o dia vinte deste mês o repasse das empresas que ainda não receberam a parcela pendente. O governador Wilson Lima anunciou nesta terça-feira durante coletiva de imprensa na sede do governo do Estado a adoção de medidas de austeridade com a meta de economizar no mínimo cinquenta milhões de reais ao mês alcançando ao menos seiscentos milhões em um ano. Em paralelo à contenção de gastos, o governo do Estado investirá na eficiência da gestão para otimizar a aplicação dos recursos nos serviços essenciais à população. Também está sendo criado o Comitê de Ajuste e Sustentabilidade Fiscal que fiscalizará a implantação das medidas. Tudo isso é qualidade do gasto, é gestão, é modernização de processos, afirmou o governador. A segunda audiência pública realizada na tarde de ontem para discutir a regulamentação do transporte e de aplicativo foi marcada por discussões calorosas e confusão na Câmara Municipal. A briga teve início após o vereador Chico Preto do PMN questionar a cobrança de um imposto que ele considera indevido. A reunião organizada pela Comissão de Finanças deveria isso às catorze horas. O espaço da galeria não foi aberto para o público. Reaturas da Polícia Militar impediram o acesso de veículos nos arredores da sede da Casa Legislativa. Um telão foi instalado de fora, do lado de fora do prédio, para quem quisesse acompanhar a audiência. Entretanto, após o vereador Chico Preto questionar a cobrança de um por cento aos motoristas de aplicativo destinado à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos somado ao imposto sobre serviços que ainda não teve porcentagem definida gerou grande discussão entre representantes dos modais que não concordam com o vereador. Representantes das categorias de taxistas e motossaxistas se posicionaram e defenderam a cobrança de impostos aos aplicativos para evitar aquele domínio de concorrência desleal. Eles irão apresentar vinte emendas ao projeto. Seis horas e quatro minutos em Manaus. Esse presidente do Bloco Brasileiro da OPM e União de Parlamentares do Mercosul, deputado estadual Belarmino Lins do PP, homenageou com uma placa de gratidão da entidade o deputado presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto do PSD. A homenagem é muito justa pelos relevantes serviços prestados pelo deputado José Neto à causa da integração dos povos sul-americanos, disse o líder progressista, ao entregar a placa em nome do presidente da OPM, deputado Léo Barbosa, e do coordenador político da entidade, deputado Flávio Alves Monteiro. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou que a Prefeitura e o Governo Federal mudem o modelo de abrigo que hoje é oferecido aos imigrantes indígenas do povo Uaraó. Atualmente cerca de quatrocentos indígenas vivem em um abrigo do bairro Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus. O MPF sugere que eles sejam levados para viver em grupos familiares, em casas e de acordo com afinidades, como já foi feito anteriormente. O Procurador Fernando Suave afirma que a situação no abrigo localizado está num ponto insustentável, com atos constantes de atritos internos entre Uaraó e com os serviços públicos, que atuam no abrigo inclusive, tendo cuida a morte de um bebê indígena no último domingo. Governador Wilson Lima recebe representantes dos trabalhadores em educação e determina estudos sobre auxílios, alimentação, localidade e transporte. A reportagem é de J. Rai. Em um encontro intermediado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, o governador Wilson Lima determinou na tarde de ontem que sejam feitos estudos para o reajuste dos auxílios, a alimentação, localidade e ampliação da concessão de vale-transporte aos profissionais da educação do Amazonas. Durante as mais de três horas de reunião com representantes da categoria, ficou definido que os estudos serão realizados por uma comissão especial formada por técnicos do governo, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, da Associação de Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, as PROM Sindical e da Assembleia Legislativa. O governador reafirmou a proposta de pagar a data base salarial de 2019 e perdas residuais referentes às datas base de 2015 a 2018, totalizando reposição de 4,74%. A comissão especial criada ontem tem a missão de encontrar uma alternativa de ganhos aos educadores que seja financeiramente viável para o Estado e que não transgrida a lei de responsabilidade fiscal. Os trabalhos da comissão começam hoje na sede da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefais, e também vão contar com a participação de membros das Secretarias de Estado de Educação, CEDUC, e de Administração, CEDUC. O governador Wilson Lima determinou que a comissão apresente resultados dos estudos até a próxima sexta-feira para que sejam mostradas a categoria e as possibilidades do Estado em relação aos auxílios localidade, alimentação e transporte. O chefe do executivo quer que a comissão apresente resultados com valores e prazos para as propostas, além da reposição salarial de 4,74%, sendo 3,93% referentes a 2019 e 0,81% de perda residual inflacionária entre 2015 e 2018, permanecem os pagamentos das progressões horizontais e verticais. 15 deputados estaduais participaram da reunião na sede do governo. De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Alex Delgílio, a ideia é traçar um planejamento de execução dos pagamentos conforme o crescimento financeiro da receita do Estado. A presidente da Aspron, Elma Sampaio, destacou que a reunião com o governador e deputados foi muito produtiva para os movimentos. Tanto a Aspron quanto o Cintean se comprometeram de levar a proposta e estudo futuro para assembleias com a categoria, tendo como objetivo o fim da greve. Outro ponto discutido foram as melhorias do atendimento do plano de saúde dos profissionais do interior. Wilson Lima garantiu que essa é uma das pautas prioritárias na negociação. O vice-governador Carlos Almeida, que também participou da reunião, reafirmou que será feito o pagamento imediato das progressões horizontais por tempo de serviço e que deveriam ter sido pagas em dezembro de 2018 e representam ganhos percentuais de 2%. Elas devem alcançar cerca de 22 mil profissionais da educação. As progressões verticais, que vão representar ganhos de 12, 50 e 55% para 1,5 mil servidores, também estão garantidas conforme foi proposto inicialmente pelo Estado. A situação fiscal do Estado e a lei de responsabilidade fiscal não impedem que sejam dadas progressões previstas no plano de cargos, carreiras e remunerações. Para o Jornal da Manhã, Jota Raio. Seis horas e nove minutos em Manaus, através do WhatsApp, a Elisena, que mora na Dinamarca, diz que está acompanhando o Jornal da Manhã e ao mesmo tempo, também lembrando que a família dela em Manaus mora no bairro Lírio do Vale. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zeguide. Muito bem, Paulo Guerra. Proposta da mesa diretora da Câmara Municipal de Manacapuru pode mudar o regime de interna e orgânica do município, proibindo que o vereador aceite o convite para se tornar secretário municipal sem ter que renunciar o cargo eleitivo. O projeto é permitido na Comissão Especial de Avaliação, e, se aprovada, não permitirá que vereadores eleitos abram a mão do mandato para assumir cargos públicos de confiança atual de São Paulo. O vice-presidente da Casa Legislativa, o vereador Tico Paulo, do PSC, tem os detalhes dessa emenda. Na verdade, nós, vereadores do município de Manacapuru, ouvimos cotidianamente esse atinamento da população, porque que um vereador se elege e depois ocupa o cargo de secretário. E aí, o nosso presidente, o vereador Jepson Batalho, teve a ideia, juntamente com a mesa, de entrar com uma emenda que altera, além do gênero do município, que é quem autoriza o vereador a ocupar cargo do executivo desde o primeiro dia do seu mandato, se vale a pena ressaltar. E também alterar o regimento interno, que também permite esse tipo de ação. Então, com essa mudança, a lei orgânica do município passará a vetar, ou seja, proibir que um parlamentar ocupe cargo comissionado no poder executivo. A não ser que ele obede for esse caso. Inclusive, a lei, se for aprovada, ela estabelece que se o vereador já ocupa esse cargo, ele terá 30 dias para escolher ou o cargo de vereador, pelo que ele foi eleito, ou o cargo comissionado. Se caso não houver uma manifestação do parlamentar, nesses 30 dias, o presidente da Câmara será notificado. E continuando a omissão, o presidente declarará pago o cargo dele, a vacância do carro, e convocará, comunicando o TNX, o surpreendificado, para que ocupe o cargo de vereador, no lugar dele, tendo em vista que ele optou por ficar no executivo. O Paulo disse ainda que essas emendas, tanto na lei orgânica e no regimento interno, tem como objetivo atender os anseios da população, que confia no voto do vereador, para que desempenhe o cargo no poder legislativo. Ressaltou que essas alterações na lei orgânica e no regimento interno, existe cora qualificar. É preciso dois terços da Câmara, ou seja, o voto para verão de dez vereadores. Mas a emenda já entra com oito assinaturas, que é da mesa diretora. Faltando apenas duas assinaturas, o que não resta dúvida, que a emenda será aprovada. Agora, como só tem vinte dias para se manifestar contra o Raul, o vereador acredita que no máximo, em seis sessões, já terá o resultado, já que não requer a sanção do executivo. Dilma na Capul, segue, segue para o Jornal da Manhã. Seis horas depois do dia do Jornal da Manhã, o Jornal da Manhã interage com seus eventos através do superaplicativo humano. Os moradores lá de Beruri estão pedindo providências ao governador para que mande reparar as ruas lá do município. Tem tanta lama, além de, além da lama, segundo a prefeita, segundo dizem, a prefeita diz que iria realizar uma operação tapa-buraco e nenhum buraco foi tapado. Eles agora deram nome à operação Paz Buraco. A corrente de comércio exterior do Amazonas chegou perto de empatar em abril, mas voltou a cair. A soma das exportações e importações não passou de novecentos e treze, vírgula noventa e oito milhões de dólares, zero vírgula setenta e sete por cento menos do que o contabilizado no mesmo mês de dois mil e dezoito, que foi de novecentos e vinte e um vírgula nove milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio, Exteriores e Serviços e foram extraídos do portal Comestat. As exportações do Estado caiu em vinte e oito vírgula zero três por cento em abril, ao passar de sessenta vírgula sessenta e oito milhões em dois mil e dezoito para quarenta e três vírgula sessenta e sete milhões de dólares em dois mil e dezenove. O ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Manaus, Carlos Souza, e o irmão dele, o ex-vereador e ex-deputado estadual, Fausto Souza, foram condenados pela Justiça do Amazonas ontem, a quinze anos de cadeia e multas individuais no valor de cinquenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos por crimes de associação para o tráfico de drogas. A sentença de mérito é assinada pela juíza de direito Rosane Aguimarães Sarmento. Além do ex-deputado e de Fausto, mais três policiais militares e um ex-policial militar também foram condenados no processo, originado a partir de denúncia do Ministério Público do Estado, oferecida à Justiça no ano de dois mil e nove. Todos os coordenados estão em liberdade e de acordo com a sentença devem aguardar assim até o trânsito em julgado do processo, ou seja, caso recorra, guardarão decisão em liberdade. As penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado, conforme a decisão. Mário Rubens Nunes da Silva, motorista da ex-esposa de Wallace Souza, João Sidney Vilaça de Brito, motorista do programa Canal Livre, João Bosco Sarraf de Resende e Vanessa de Souza Lima, produtora do programa Canal Livre, foram absolvidos. Os irmãos Souza e os demais foram denunciados com base em investigação feita por uma força-tarefa criada para investigar uma suposta organização criminosa que envolvia Fausto, Carlos e o falecido deputado Wallace Souza. De acordo com o que foi apurado, os mesmos usavam a influência de parlamentares para facilitar o tráfico de drogas e eliminar desafetos. As primeiras denúncias apareceram em outubro de dois mil e oito com a prisão do ex-policial militar Moacir Jorge da Costa Almoa, que declarou trabalhar como segurança do ex-deputado Wallace Souza. O depoimento de Moa em julho de dois mil e nove deflagrou a investigação. Resultou na prisão de mais de dez pessoas acusadas de envolvimento com o suposto grupo criminoso. A maioria formada por policiais e ex-policiais militares. Muitas pessoas foram assassinadas durante as investigações. Moa foi morto durante um massacre no Compadre, em janeiro de dois mil e dezessete, quando cinquenta e seis detentos foram assassinados no complexo penitenciário Anísio Jobim. Conforme a sentença de ontem, Wallace e já falecido, Carlos e Fausto, os irmãos Coragem, com apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Militar, por meio do comandante Coronel Arce, eram os responsáveis por planejar e articular as operações para desmantelar o esquema de outros traficantes mediante pagamento de valores pecuniários para a proteção das atividades de tráfico de drogas desenvolvidas por esses traficantes. Polícia. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini? Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez, uma noite e madrugada tranquila, uma noite e madrugada sem muitas ocorrências, tanto nos prontos-socorros da cidade, quanto também no Instituto Médico Legal. A polícia agindo, recebendo agora as mensagens do Major Igor, da Força Tática, me dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que prenderam aí um elemento que estava cometendo assalto, estava aí armado, são três elementos, na realidade, que foram detidos por policiais da Força Tática. Se você quiser fazer contato com a Força Tática, é só anotar aí o WhatsApp da Força Tática, que é o 9-94-28-44-00, através de seu WhatsApp ontem, a Força Tática conseguiu tirar aí três bandidos de circulação que estavam armados, já tinham roubado celulares, já tinham roubado dinheiro e relógios, e todo esse material foi recuperado por policiais da Força Tática. Então, anote aí o WhatsApp da Força Tática, você não precisa se identificar para fazer a sua denúncia. É só mandar mensagem pelo 9-94-28-44-00, esse é o Linha Direta da Força Tática. 9-94-28-44-00, WhatsApp da Força Tática. Pronto Socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de um acidente de trânsito, foi uma batida entre dois veículos, um rapaz de aproximadamente 20 anos, foi levado ao pronto-socorro com ferimentos na cabeça, ele bateu o carro em um porte, o carro ficou parcialmente destruído, e o rapaz foi levado ao pronto-socorro para os primeiros atendimentos onde permanece até o presente momento internado. Pronto Socorro Júnior Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, plantão na noite e madrugada no gigante, foi também considerado tranquilo, entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, as primeiras informações dão conta de que dois homens brigavam, e brigavam muito por um motivo ainda desconhecido, eles desceram do carro e começaram a se agredir, até que um deu um tubaço bem no meio do nariz do outro, que caiu, bateu com a cabeça no chão e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Muita gente aí brigando, dando trabalho depois no pronto-socorro. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma vítima de atropelamento, o rapaz de dezesseis anos de idade foi atropelado por um carro na Avenida Grande Circular, ferido, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde os anjos da vida fizeram de tudo, curativos, exames também foram feitos por médicos, foi nos técnicos de enfermagem, de enfermeiros, e devido ao bom tratamento que ele recebeu lá no pronto-socorro João Lúcio, foi logo, logo liberado. Pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um homem deu entrada vítima de disparo, de arma de fogo, deu entrada com tiros, chegou entre a vida e a morte, mas graças a associações dos anjos da vida, de todos os funcionários do Platão Araújo, este homem foi logo, logo medicado e já está fora de perigo. Não é desta vez que ele vai partir, desta para pior, graças ao atendimento que recebeu no pronto-socorro. Platão Araújo! Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, um homem de aproximadamente 45 anos de idade, ele levou uma violenta estocada, uma violenta facada na barriga. As informações dão conta de que ele chegou com a bobosada para fora, o senhal dele aparecia e estava furado, de tudo foi feito para salvar a vida deste homem. Rapidamente ele foi levado a uma cirurgia e a cirurgia foi um sucesso, graças aos anjos da vida do Platão Araújo, este homem não vai partir desta para pior. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiu agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, 17 horas e 30 minutos era a noite de ontem, ou melhor, era a boca da noite de ontem. Neste mesmo momento, às 17 horas e 32 minutos, o garotinho Valdir Corrê comandava a audiência no horário no programa Giro de Notícias, quando chegava a informação de uma pessoa que foi baleada lá no Parque São Pedro, na famosa invasão da Carabraz, logo depois chegava a mais informações, já não era um, eram dois baleados. O deles foi levado ao pronto-socorro, o outro, o rapaz de apenas 14 anos de idade, não resistiu aos ferimentos. Morreu, 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 morreu na bala, lá no bairro da Carabraz, na comunidade de São Pedro, naquela área da Torquato Tapajós, extremo norte da cidade. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas 24 horas, 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, interagindo com os nossos ouvintes, o dono do bar do Flamengo, na grande circular, convoca os torcedores para hoje, acompanhar o jogo do Flamengo com o Penharol. O risco é muito grande de ter tema de urubu espalhado por tudo quanto é campo. Vai contigo, Paulo Guerra. Loteria. Nós vamos fazer com um dia de sorte, em concurso 147, o mês da sorte foi em janeiro, Eduardo. E os números sorteados? 0, 2, 0, 3, 0, 6, 0, 8, 0, 9, 22, e 27. 0, 2, 0, 3, 0, 0, 6, 0, 8, 0, 9, 22, e 27. Não houve acertador por sete números. Não sei o número, quantos foram. Foram 80 apostas ganhadoras. E o prêmio para cada uma delas, R$ 1.932, mais R$ 0,71. Um apóstolo do Rio de Janeiro acertou sozinho a quina. O prêmio estava acumulado e ele vai receber só R$ 13.450.000, R$ 15.46,32. Por que acertou estas dezenas? 27. 30. 8. 53. 72. E setenta e seis. A quadra saiu para 157 apostadores. Cada um vai receber R$ 5.15,31,38. O Terno teve R$ 10.595,00 com o primeiro sindicato de dólar de R$ 123,25,00. Outro prêmio que estava acumulado era a da autonomia, com o custo R$ 1.867,00. realizado ontem à noite, saiu para um apostador lá de presidente de ultra. Ele vai receber R$ 4.167.218,12. As dezenas sortielas foram zero três, zero seis, doze, quinze, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, quarenta e sete, cinquenta, cinquenta e seis, sessenta e nove, setenta e oitenta e cinco, oitenta e sete, oitenta e nove, noventa e três, noventa e três, noventa e cinco, e noventa e sete. E dezenas, em números, sete apostas, cada uma recebe R$ 37.920,78. Dezoito números, noventa e seis apostas e adornos, o prêmio R$ 1.728,16,00. A Mega Sena vai sortear hoje o prêmio acumulado de cento e setenta milhões, o maior deste ano. Mais seis dezenas do concurso de dois mil e sete e quarenta e nove, serão sorteiras a partir das vinte horas de hoje, pelo horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, no terminal do VRT, na cidade de São Paulo. Mega Sena, Loterias Lotéricas, e todas estarão abertas para receber os apostadores, deverão estar superlotadas. O prêmio que está acumulado pela péssima terceira vez consecutiva, é o terceiro maior da história da Mega Sena, e nem considerar a Mega da Virada. Caso aplicada na poupança, o valor enderia mais de seiscentos e trinta e um mil reais por mês. Seis horas e trinta e um minutos em Manaus. Esportes. Na estreia do Campeonato Brasileiro Série D, o parte clube derrotou ontem à noite o São Raimundo de Roraima, por dois a um no Ismael Benigno, no alto da colina. Os gols da partida foram marcados por William Saroa e Igor para o Faixe, e Cardinho Descultor para o São Raimundo de Roraima. Na próxima rodada, o rolo compressor joga fora de casa contra o Rio Branco na Arena Floresta, e outros jogos de ontem. Para a Copa do Brasil, Vila Nova zero, Juventude também zero. Libertadores da América. Nacional, um, seu, potenho também um. Zamora, um, Atlético de Minas Gerais, dois. Alianza, um, Palestino, dois. River Plate, dois, Internacional também dois. E tem mais Libertadores hoje. A sã nove e quinze vão jogar Grêmio e Universidade Católica. Rosário Central e Libertar. Cruzeiro e Emelec. Huracan e Deposivo Lara. Às vinte e uma e trinta tem Penharol e Flamengo. Unibar, Anquíria e Melga. Palmeiras e São Lourenço. Liga de Quito e São José. O Vasco da Gama pode anunciar nas próximas horas a contratação de Blanderley Luxemburgo para dirigir a sua equipe. O Anfield está de um estádio na Inglaterra foi palco de uma partida histórica ontem. Pelo duelo de volta das semifinales da Liga dos Campeões, o Liverpool fez o impossível. E sem Salah e Firmino, goleu o Barcelona por quatro a zero no Templo Amal. É vetando o placar de três a zero construído pelos catalães no primeiro encontro. Deu um branco no Barcelona. Na finalíssima, os comandados de Jorgen Klopp irão encarar o vencedor do confronto entre Aixi e Toterã, que farão o jogo de volta nessa quarta-feira às dezesseis horas, hora de Brasília. Na Amsterdã, ele é no empate e classifica os holandeses, enquanto os ingleses tentarão reverter a derrota por uma zero sofrida em Londres. Últimas notícias. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central se reunirá hoje e a expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da Selic seja mantida em seis e meio por cento ao ano. Se confirmando, esta será a nona manutenção seguida da taxa Selic, que permanecerá no menor patamar da série histórica. A decisão será anunciada por volta das dezoito horas. O Banco Central divulga hoje os dados de abril do fluxo campeão, a entrada e saída de dólares e a parcial do ano. O ingresso de recursos do Brasil superou a retirada de valores em oito, vírgula seiscentos e vinte e seis bilhões de dólares em fevereiro. A Petrobras tem lucro de quatro bilhões de dólares no primeiro trimestre, mas o resultado apresentou uma queda de quarenta e dois por cento na comparação com o mesmo período de dois mil e dezoito. A Receita Federal abre hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física de maio. Ao todo serão desembolsados duzentos e sessenta milhões para cento e trinta e quatro mil setecentos e vinte contribuintes que estavam na malha fina das declarações de dois mil e oito a dois mil e dezoito, mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes está respondida a partir das nove horas de hoje no site da Receita. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número cento e quarenta e seis. A Receita oferecendo aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. As restituições terão correção de sete vírgula dezesseis por cento para o lote de dois mil e dezoito a cento e nove vírgula vinte e oito por cento para o lote de dois mil e oito. Em todos os casos os índices têm como base a taxa Selic, juros básicos da economia, acumulada entre a entrega da declaração até este mês. O IBGE vai divulgar hoje dados da produção industrial por regiões. A produção industrial brasileira registrou em março uma queda de um vírgula três por cento na comparação com fevereiro, eliminando o crescimento de zero vírgula seis por cento observado no mês anterior. Com mais esse resultado negativo, o setor passou a acumular queda de dois vírgula dois por cento no ano. Uma equipe composta por servidores da FUNAI, índios e profissionais de saúde pretende iniciar a visita amanhã para manter a relação com o grupo que está atualmente no alto curso de Rio Igarapé, na terra indígena do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O objetivo da visita é fortalecer o relacionamento de confiança com os índios e também realizar uma nova inspeção médica após o atendimento realizado no primeiro contato da expedição. É a expedição da Fundação Nacional do Índio FUNAI que iniciou o contato com um grupo de índios corubos isolados em março deste ano, maior operação deste tipo nos últimos vinte anos, que passará por mais uma etapa nesta semana com visita a esse grupo de silvículas. O nome do mais novo bebê real, ferido do príncipe Henry e da duquesa de Sussex, Meghan Merkel, deve ser anunciado hoje. Ô menino, na sua última segunda feria, o sétimo na linha de sucessão britânica. A África do Sul realiza eleições nesta quarta-feira. O atual presidente Cicero Ramaphosa do ANC deve continuar na liderança do país que enfrenta altas taxas de desemprego, corrupção e desigualdade social. Dois assassinos abriram fogo em uma escola em Hanglands Ranch, no Colorado, Estados Unidos, na tarde de ontem. Um estudante de dezoito anos morreu e outros oito ficaram feridos. A identidade da vítima não foi revelada. Horas após o ataque, policiais prenderam duas pessoas consideradas suspeitas de ter efetuado os disparos. De acordo com a polícia local, os dois suspeitos presos são alunos da escola. Um deles é adulto e o outro menor de idade. O xerife Tony Sparrock contou que os dois assassinos entraram na escola e abriram fogo em duas salas de aula. Não há detalhes sobre a identidade dos dois nem sobre a motivação do ataque. Seis horas e quarenta minutos. Os Estados Unidos levantaram nesta terça-feira com efeito imediato as sanções econômicas contra o ex-chefe da inteligência da Venezuela, Christopher Figueira, após ele apoiar na semana passada uma rebelião fracassada contra o presidente Nicolás Maduro. Em um discurso no Departamento de Estado, o vice-presidente americano Mike Pence disse que Washington espera que este passo inspire outros altos funcionários de Caracas a respaldar o líder parlamentar Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino e foi reconhecido por cerca de cinquenta países como Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos considerarão o fim das sanções a todos aqueles que defenderem a Constituição e apoiarem o Estado de Direito, afirmou Pence. Pence também anunciou que um navio de assistência hospitalar da Marinha Americana, o SNS Comfort, voltará a águas próximas a Venezuela em junho para uma missão de cinco meses destinada a ajudar os países vizinhos que receberam parte dos mais de três milhões de venezuelanos que deixaram o país. A embaixada de Cuba no Brasil negou nesta terça-feira que o país caribenho mantenha tropas militares da Venezuela como forma de apoiar o governo de Nicolás Maduro. Segundo os diplomatas, a elegação é uma vulgar calúnia para justificar a ampliação dos embarcos norte-americanos contra os dois países. Gonzales afirma que Cuba está aberta a debater soluções pacíficas não militares e não intervencionistas, mas diz não saber se alguma reunião já foi agendada nesse sentido. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou nesta quarta-feira que seu país está reduzindo seus compromissos do acordo nuclear de dois mil e quinze e dando aos demais signatários do pacto sessenta dias para cumprir as exigências iranianas. Em discurso transmitido pela TV Rouhani, empolgou que a partir de agora não venderão urânio enriquecido nem o excedente de água pesada e que suas exigências para retornar à situação anterior é que levantem os obstáculos às transações com o sistema bancário iraniano e a venda de petróleo. Uma explosão perto de um prédio do governo do Afeganistão e uma mesquita atingiu hoje o centro de Cabu. Embora por enquanto se desconheça a natureza da detonação ou se há vítimas, um fato que acontece menos de um mês depois que um ataque a outro edifício governamental deixou doze mortos. Houve uma explosão por volta das onze horas e quarenta e cinco minutos pelo horário local. Quatro horas e quinze minutos pelo horário de Brasília na área de Chá Hernal, perto de um dos departamentos do Ministério Público e da mesquita de Ramzalá, afirmou a agência F, porta-voz da polícia de Cabu, Firda aos Faramares. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa deve explicar hoje os motivos da suspensão de lotes de medicamentos para pressão alta que estão entre os mais utilizados no país. Uma crise histórica no abastecimento de remédios coloca em risco os tratamentos de milhões de pacientes do sistema público em todo o Brasil. Atualmente dos cento e trinta e quatro medicamentos que o Ministério da Saúde compra e distribui para os estados, vinte e cinco estão em falta ou com entregas insuficientes. Outro dezoito com estoques muito baixos podem acabar em menos de trinta dias. Dois milhões de pacientes dependem desses remédios segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Os medicamentos já esgotados servem para tratamentos contra câncer de mama, leucemia em crianças e inflamações, por exemplo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do Democratas do Amapã, reúne governadores, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e líderes partidários da Câmara e do Senado para um café da manhã que está acontecendo agora. O objetivo do encontro é definir propostas do novo pacto federativo. O STF pode retomar hoje mais um julgamento com potencial de impactar as contas públicas, desta vez em mais de setenta e seis bilhões de reais. Na pauta estão ações que buscam benefícios fiscais em entidades filantrópicas. A Fazenda estima a perda anual de quinze vírgula seis bilhões na arrecadação da Previdência, chegando a setenta e seis vírgula um bilhões em cinco anos. Na semana passada, a Corte autorizou o crédito tributário do imposto sobre produtos industrializados para empresas fora da Zona Franca de Manaus para insumos isentos do imposto. O impacto esperado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é de dezesseis bilhões por ano. O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, mandou soltar o turco naturalizado brasileiro Alice Fahy, preso em São Paulo desde o mês passado, acusado de terrorismo pelo governo turco. Ele pode ser solto a qualquer momento. Ligado a um movimento de oposição ao governo de recepta IPEDUGAN, Alice Fahy, vive no Brasil há doze anos, é comerciante, casado com uma turca e tem um filho brasileiro de quatro anos. Ele é acusado por autoridades turcas de fazer parte de uma organização considerada terrorista. O governo turco pediu ao Brasil a prisão de Sipahy para futura extradição. O Supremo ainda terá que julgar a extradição, mas não há data prevista. Entrevista ontem à noite a Globo News, a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IPEDUGAN, Suzana Cordeiro Guerra, afirmou que mesmo se não houvesse restrição orçamentária, o questionário do censo dois mil e vinte seria reduzido. O próprio IBGE chegou a falar em queda de vinte e cinco por cento no orçamento, mas na semana passada o Instituto disse que ainda não sabe quanto vai receber a menos. A mudança, segundo ela, visa eliminar a duplicidade de dados entre diversas pesquisas que ela vê como um assinte aos recursos públicos. O Superior Tribunal Militar julga habeas corpus dos nove militares presos em razão dos oitenta tiros disparados contra um carro no rio e que provocou as mortes de duas pessoas. O subprocura do Geral de Justiça Militar manifestou-se favoravelmente a concessão da liberdade provisória aos militares. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região analisa se devem voltar à prisão o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco, o suposto operador do esquema João Batista Lima, o coronel Lima, entre outros. Todos eles foram presos na operação descontaminação no dia vinte e um de março pela Justiça Federal do Rio e solto no dia vinte e cinco do mesmo mês pelo desembargador Antônio Ivante e do próprio TRF dois. Sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre imunidade parlamentar e a competência das respectivas assembleias legislativas para reverter prisões e medidas cautelares determinada pela Justiça. Cinco ministros votaram contra a concessão de tal poder às assembleias estaduais e quatro em sentido contrário. Pauta os votos de Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. O ministro Sérgio Moro participa hoje de audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Ele vai falar sobre o decreto que flexibiliza a posse de armas e as propostas do pacote anticrime. Política do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, relator da medida provisória da reforma ministerial, apresentou ontem relatório em que propõe uma série de mudanças na estrutura administrativa do governo. Entre as alterações estão a extinção do Ministério do Desenvolvimento Regional, a criação das pastas de integração em cidades e a volta da FUNAI, hoje vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos ao Ministério da Justiça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, será ouvido pela Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Ele participará da primeira de uma série de audiências públicas que o grupo vai realizar para debater a proposta considerada pelo governo como a principal medida para recuperar as contas públicas do país. O secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho, também deverá estar presente. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Defesa diz que bloqueio de quarenta e três por cento do orçamento não afeta a atividade das Forças Armadas. O que estampa a Folha de São Paulo? Bolsonaro flexibiliza regras de armas para atiradores, caçadores e colecionadores. O Estado de São Paulo. STF decide se PP é organização criminosa, caso pode impactar PT e MDB. O Correio Brasiliense na capital da República estampa. Vítima de feminicídio carregava medidas protetivas no bolso quando morreu. Valor econômico. Petrobras tem lucro de quatro bilhões no primeiro trimestre. Queda de quarenta e dois por cento. Estado de Minas. Bolsonaro confirma aumento de validade da carteira de motorista. Jornal do Comércio. Governo bloqueia cinco vírgula oito bilhões de reais do orçamento das Forças Armadas. Fortaleza Diário do Nordeste. Número de homicídios registrado no Ceará cresce doze vírgula seis por cento em abril. Porto Alegre zero hora. Pela primeira vez em vinte e um anos, o Brasil fica fora da lista dos vinte e cinco melhores países para investir. Edições impressas locais. A começar com o Centenário Jornal do Comércio. Importações crescem e exportações recuam. A crítica. Caso Wallace, quinze anos de cadeia para Irmão Souza. O que estampa o em tempo? A austeridade. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Música Tchau, tchau.